The best summer in Portugal Turn it up Listen up Next 993 5 Your summer With more rhythm Ambiente de luto no Estádio da Luz Os últimos acontecimentos não têm sido nada animadores Para a equipa orientada por Jorge Sous Começa o jogo, sai o Benfica O esférico está em César Peixoto Vai atrasar para Sidney Ainda Sidney, calmamente a faltar o jogo Atrasa agora para o guarda-rede espanhol Roberto Vai segurar Não, não, não segura a mão Passa o transferência E é gol É gol Passando, este é do tamanho do estádio Gol O seu nome É Roberto É Roberto E o Benfica pegou por ele mais de 8 milhões Não se sabe o quanto Vale ao certo Vale ao certo Vale ao certo Mas com ele na baliza não há campeões Tu pensaves ao Jesus que assim não vamos lá Amém Com o Roberto na baliza nem guarda-redes o Benfica tem Contra o Sion Contra o Sion Contra o Sion Que frango Contra o Guimarães Contra o Guimarães Contra o Guimarães Que frango Contra a Académica Contra o Nacional Contra o Sion Contra o Sion Contra o Sion Contra o Guimarães Ai que frango Ai que frango Contra o Guimarães Contra o Guimarães Lá vai frango E contra o Porto E contra o Porto Ai mais um frango Contra a Académica Contra o Nacional Só frango Contra o Sion Contra o Sion Que frango Contra o Guimarães Contra o Guimarães Contra o Guimarães Contra o Guimarães Que frango Contra a Académica Contra o Nacional Não vai não dizer que isto é normal És um pinteiro Que anda frangueiro Roberto Ai que frango Ai que frango É o terceiro guarda-redes mais caro da história Ai 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 que frango Ai que frango Ai que frango Queres guarda-redes? Nem de futsal é Ai que frango Ai que frango Até leva chapéus de trinta metros Ai 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 que frango Amor que frango